Olá pessoal, tudo bem? Ícaro Alves Alcântara aqui, médico. Meu site é o ícaro.med.br E hoje, dia 17 de julho de 2022, às 8 horas da noite, a gente vai começar um bate-papo sobre dicas úteis, efetivas, baratas e práticas para vocês terem uma vida mais saudável, tá? Tá? Então, hoje eu e o doutor Adolfo Duarte, um ilustre convidado que eu tenho, já fizemos várias lives juntos nos últimos anos, um excelente médico de Salvador, Bahia, se eu não me engano está atendendo online também, como eu, tá? E a nossa ideia hoje é passar para vocês essas dicas que possam realmente ajudar vocês a viverem melhor no dia a dia de vocês, tá bom? Então, está todo mundo me vendo e ouvindo direitinho? Por favor, digam aí. Deixa eu chamar o Adolfo aqui para dentro. Adolfo entrando. Já disseram que estão me ouvindo bem, vendo bem, hein? Grande Ícaro. Grande doutor Adolfo. E aí, tudo bem? Tudo bom, irmão? Como é que vai você? Tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Apresente-se, por favor, depois eu me apresento brevemente, apesar de estar no meu canal aqui, e aí agora no seu também, e aí a gente começa a live, por favor. Vamos lá, irmãozão. Meu nome é Adolfo Duarte, eu sou médico, assim como o Ícaro, dedicado à saúde, dedicado à prática ortomolecular, foi meu nascedor e continua sendo onde eu resido, né, Ícaro? A abordagem ortomolecular e hoje, por que não dizer também como o pessoal gosta de falar integrativa, mas sem as alegorias, só a parte realmente que envolve saúde, né? E aí eu e o Ícaro já fizemos várias lives juntos, falando sobre diversos temas, alguns mais tranquilos, outros mais complicados, né, Ícaro? É verdade, a gente falou muito sobre a Covid, né, e aí no final das contas, todo mundo ganhou shadow band de presente, né, do Instagram, do YouTube e tudo, mas a gente não se omitiu, né, como vários médicos e, graças a Deus, eu acredito que milhares, milhões de vidas foram ajudadas de alguma forma. A gente agradece pela confiança. Com certeza, conseguimos ajudar muitas pessoas direta e indiretamente, eu fico muito feliz, né, e satisfeito de a gente ter tido essa oportunidade, né, irmão? Porque eu tenho certeza que muita gente a gente acabou ajudando, direta ou indiretamente, com os questionamentos que a gente trouxe, né, com as sugestões que a gente fez, com os cursos que a gente promoveu, tanto seus quanto os meus, especialmente na parte de imunidade, né, Então, assim, é isso aí. Então, eu sou esse, esse cara é o Ícaro. Gente, olha o Ícaro, a gente tem uma amizade eletrônica. O que é, Ícaro? 2011? Não me lembro. Tem, ó, tem muito tempo. Ah, eu acho que sim. Por aí, né? E a gente foi se encontrar pela primeira vez, em junho agora. Presencialmente, foi. Pela primeira vez, a gente se encontrou presencialmente, em junho, agora no Congresso de Horto Molecular. Então, pessoal, a gente aqui já tem um longo relacionamento, assim, de ideias profissionais, de sugestões, de indicações. Então, estou aqui para a gente poder continuar esse trabalho, porque hoje o conteúdo é bom. Hoje é bom demais. E o Adolfo, assim, a gente se conhece digitalmente, a esse tempo todo, aí, uns 11, 12 anos, mas eu estava lá no Congresso, no piso inferior, indo ao banheiro e não sabia onde era o banheiro. Aí, eu cheguei e vi o banheiro feminino e falei, ops, não é aqui. Aí, falei em voz alta, será que alguém sabe onde é o masculino? Aí, alguém respondeu, é para lá e tudo, não sei o que, não sei o que lá. Aí, eu agradeci, fui saindo, a pessoa pegou e falou, irmão, Ícaro, aí eu, Adolfo? É, aí, finalmente, a gente se encontrou. Ou seja, o Adolfo ajuda até desconhecidos depois descobre que conhece, né, Adolfo? Muito bom, muito bom. Pois, então. E o Adolfo, as redes dele são arroba dradolfoduarte e arroba clínica salos, né? Com dois Ls. Exatamente, clínica salos com dois Ls e um. Salos, é isso aí. Eu sou Icaro Alves Alcântara, né? Tenho oito livros publicados, não são meus, eu acho que eu só transcrevi. Deus que deu a oportunidade de todos eles nascerem. E tem o ícaro.med.br, o portal de saúde que eu estou atualizando aí. O desenvolvedor do site deu uma desaparecida, mas eu vou encontrá-lo para poder terminar o trabalho. Coisas, ósseos do ofício, né? Deve estar tendo algum problema aí, mas não vou ficar chorando as pitangas aqui, porque vocês podem imaginar que o mundo da gente é perfeito, porque digitalmente a gente está, na maioria das vezes, sorrindo e compartilhando conhecimentos, mas todos nós temos problemas bem reais da vida real, sabe? E não, a seguidora falou aí, ah, ele estava passando mal e procurando banheiro. Não, não estava passando mal, não. Era só urina básica mesmo, tá gente? Só isso. Então, hoje eu já tinha agendado a live com a Adolfo e confesso que a gente ia falar de outro tema, mas depois que eu fiz a live com o Márcio André, um excelente nutricionista, sobre dicas baratas e efetivas para uma alimentação saudável. Muitas pessoas vieram perguntar por direct, por WhatsApp, pelas redes sociais, tá aí dicas para uma vida geral, não só alimentação. E aí eu achei que ninguém seria tão qualificado quanto o Alain Dutra, né? Que já fez uma live comigo sobre os hábitos saudáveis, e o Adolfo, que a gente vai falar de hábitos também e outras coisas, para dicas úteis, efetivas e baratas para vocês viverem melhor. Lembrando, a gente sempre tem que dar esse lembrete, gente, por sermos médicos, e os conselhos de medicina, eles ficam de olho no pessoal da integrativa, orto-molecular, funcional, vamos ver o que eles falam, e alguns conselhos têm meio que uma perseguição com o assunto. A gente sabe que tem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas, mas tem meio que uma atenção um pouco maior para nós, então a gente tem que, no começo da live, já avisar o seguinte, nós não estamos aqui fazendo prescrição coletiva. A nossa ideia aqui é dar dicas que vocês vão levar para os profissionais de saúde de vocês de confiança, ou vão consultar conosco, virarem pacientes para poderem ter uma individualização de doses de prescrição, de abordagem, de exames e tudo mais, ou se resolverem usar por conta própria, conta e risco de vocês que receberam conhecimento, vão estudar um pouco a mais, e aí a responsabilidade de vocês, a nossa ideia é ajudar. Tá bom? Então, eu propus para o Adolfo da gente fazer o seguinte, começar falando o que vocês mais gostam, que é suplementos e remédios naturais que ajudam na saúde geral, eu vou deixar o convidado começar, a gente vai falar de uns 10, que nós julgamos os melhores possíveis e que a maioria das pessoas possivelmente deveria utilizar, nós utilizamos no nosso dia a dia, e ou nossos pacientes, utilizam porque a gente prescreve, porque são aqueles da síndrome mínima de valor máximo, que a gente estudou na faculdade, ou seja, a maioria das pessoas deve utilizar esses poucos, eu estou transpondo isso para o raciocínio de prescrição, são aqueles suplementos que a maioria das pessoas acaba tendo que utilizar, ou nós mesmos, com bons resultados, o ideal é investigar se tem carência ou necessidade, mas a maioria das pessoas precisa no seu dia a dia para viver melhor, para recuperar saúde e tudo mais, tá? Então, Adolfo, começa, qual seria o primeiro que veio na sua cabeça aí? Ícaro, vamos lá, olha só, são muitas opções, né? São muitas opções, mas como a gente conversou, pensar em coisas que sejam acessíveis, coisas baratas, e que tenham um potencial de risco nenhum, ou quase nenhum. E muita eficácia, muita utilidade. E muita utilidade. Eu começo logo por uma coisa relativamente genérica, que eu gosto de prescrever de forma específica, mas para a proposta da live, eu falaria no Complexo B. Primeira coisa que eu falaria, por quê, Ícaro? Por que não destrinchar vitamina por vitamina? Porque para fazer isso, aí realmente, irmão, não tem outro jeito. Tem que passar por consulta, tem que passar por uma série de investigações, você sabe tão bem quanto eu, a gente precisa de mais detalhes. Mas digamos que uma pessoa tenha um interesse em algo assim, converse com um profissional que talvez não entre num nível de profundidade tão grande como a gente entra, o Complexo B. As vitaminas do Complexo B, pessoal, são fundamentais para toda a bioenergética do nosso corpo. Primeiro ponto. Segundo ponto, para a maioria das vezes de síntese. Então, quando você vai sintetizar uma proteína, você vai sintetizar DNA, RNA, tudo isso você vai depender de vitaminas do Complexo B. E para a síntese dos seus neurotransmissores. Então, são muitas coisas, Ica, para um produto, vamos chamar assim, que é relativamente barato. E que em doses pequenas, pensando numa pessoa minimamente saudável, já vão ter alguma utilidade. Então, eu colocaria essa como a primeira coisa. E só fazendo um comentário aqui, a Kézia está dizendo, Carstenha do Pará tem vários temas do Complexo B. Pois é, pessoal, é quando a gente fala sobre suplementação para vocês, é o seguinte. Pensar numa alimentação como fonte de todos os micronutrientes na vida urbana que a gente tem hoje é um pouco complicado. Considerando a qualidade dos alimentos que a gente tem acesso, por mais que você procure, eu particularmente, Icaro sabe dessa minha opinião, eu acho que a gente realmente deve ser mais realista. Então, eu não sou muito utópico em achar que eu vou conseguir todos os micronutrientes em doses interessantes para um urbanóide que somos, né? Através apenas da alimentação. Então, por isso, a gente acaba entrando pela suplementação para dar, digamos assim, essa força. E como já comentamos, como o Icaro falou muito bem no início, obviamente o ideal seria a prescrição com investigação individualizada. Mas eu começaria pelo Complexo B, Icaro, e você? É, só lembrando, gente, que o Complexo B, na verdade, é um punhado de vitaminas B juntas. B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 em geral. Tá? E vou deixar bem claro que o Complexo B é importante para a produção de energia, produção de hormônios, desintoxicação, anti-inflamação, antioxidação, um monte de coisa. E a gente está indicando por quê? Porque são maiores as chances de a maioria dos nossos pacientes, de vocês, terem carências de três ou mais vitaminas do Complexo B. Grandes, não estamos dizendo que é para todo mundo, mas grandes as chances. Eu vou sair das vitaminas e vou para um mineral. Adivinha qual mineral que eu vou falar? Eu vou me juntar. Mark 10. Infelizmente, tivemos uma perda duas semanas atrás muito grande para o mundo encarnado, digamos assim, para o mundo que nós vivemos, o mundo físico, porque ele está vivo em espírito lá, agora, passando magnésio no céu, que é o... Ah, o doutor Arnoldo Veloso, o grande doutor magnésio, uma das maiores autoridades mundiais de magnésio e que simplesmente morava aqui em Brasília e era facilmente encontrado acessível para tirar dúvida, para estudar junto aqui em Brasília. Um grande homem que mostrou para a humanidade, junto a outros nomes, mas ele foi um dos principais, que mostrou... Ei, gente, a maioria das pessoas tem carência de magnésio e a maioria das pessoas, se você acrescentar o magnésio, doutor Arnoldo Veloso. Você, para a maioria das pessoas, vai acertar. Tá? Ah, Icaro, qual o magnésio? Eu fiz vídeo sobre isso, o Adolfo tem vídeo sobre isso, a Lain tem vídeo sobre isso, muitas pessoas têm. Tá? Mas, mesmo que seja o cloreto de magnésio, PA, já é uma fonte de magnésio. Gente, magnésio entra em mais de 200 vias metabólicas no corpo. Magnésio é fundamental, tanto para a produção de energia, quanto para você dormir direito à noite. Tá? Magnésio é fundamental para a vitamina D, desempenhar o papel adequado dela. Ela que é tão importante, eu acho que a gente iria falar dela daqui a pouco. Lá no ícaro.medio.br barra magnésio, e nos vídeos, se você buscar ícaro médico magnésio no YouTube, você vai ver muito material sobre magnésio. E assim, eu tomo todo dia, eu aposto que o Adolfo toma todo dia, e a maioria dos médicos de integrativa bons do mundo vai tomar todo dia, porque a chance da gente obter da alimentação em quantidade suficiente é muito pequena. Veja bem, ninguém aqui está dizendo que a alimentação não seja capaz de suprir tudo que uma pessoa precisa. Não! É perfeitamente capaz, só não é provável, nessa vida urbana que a gente vive, está estressada, que existam tantas pessoas assim que comam 100% bem a ponto de repor tudo. Por isso que os melhores médicos e nutricionistas e personal trainers que eu conheço recorrem a indicar suplementação para poder suplementar, ou seja, complementar uma boa alimentação. Então, eu ficaria com o magnésio como uma indicação, assim, muito fundamental para a grande maioria das pessoas. Adolfo, você para a terceira substância ou remédio natural. Assino embaixo, assino embaixo. Então, eu vou sair agora de vitaminas e minerais, Ícaro. Vou para aquele suplemento esportivo que é o mais estudado de todos, depois da cafeína, que é a creatina. Pessoal, a creatina é um suplemento fantástico para metabolismo energético também. Só que vem uma cereja de bolo aqui interessante, não só para o músculo. A creatina é muito importante para o neurônio também. Então, nós temos hoje muitos trabalhos mostrando que a creatina é importante para a saúde neurológica, para a saúde psíquica. Então, ela vai ajudar a gente a combater quadros, por exemplo, de depressão leve a moderada, melhorar a memória, melhorar o raciocínio. Especialmente, Ícaro, para nós que passamos um pouquinho dos 35, de leve, assim... De leve. De leve. Ficou ali um pouquinho atrás só, né? A creatina, ela é extremamente importante. A Sarah até pergunta, eu devo tomar creatina mesmo sem treinar? Sarah, creatina é fundamental para a saúde, pensando nessa ideia dos suplementos básicos. Quanto e como vai depender das suas necessidades de quem estiver cuidando de você? Como quem cuida de você em geral sou eu? A gente vai conversar sobre isso depois. Sempre tem paciente que faz pergunta aqui que podia perguntar em privado, mas talvez seja para ajudar os outros, né? É bom, e é bom que ajuda a gente a enriquecer a live também, é bacana demais. A Sarah está sempre assistindo a gente, ela é muito, muito generosa em participar dessas coisas todas. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês? Variaria talvez a dose. Então, por exemplo, se você vai fazer um uso pensando no resultado atlético ou se você vai fazer um uso apenas pensando no suporte, as doses vão ser diferentes, né? A forma de uso vai ser diferente. Creatina não tem muito mistério, pessoal. Creatina monohidratada, existem alguns sais um pouco mais solúveis ou absorvíveis, mas o resultado prático não muda. Então, ainda fica dentro daquele grupo como o Ícaro falou, dos suplementos que tem um custo acessível, né? Então, dá para a gente usar. Dá para usar creatina. Mas só respondendo a pergunta, Ícaro, se é grávida, você pode usar creatina? Pessoal, mulher grávida é outra dimensão da medicina. Então, vamos combinar a coisa aqui, ó. Bebezinho e moleprenha é o seguinte, conversa com pediatra, conversa com obstetra, porque eu não posso arriscar dizer qualquer coisa para vocês aqui que vai interferir em nada. Então, desculpa, não tenho como responder essa pergunta, né? Eu teria a resposta para essa pergunta, mas não posso lhe dar aqui. Então, fica a creatina como a minha segunda escolha, Ícaro, e você agora? Basicamente, gente, creatina é fundamental para a energia. E quais são os três sistemas ou aparelhos no corpo que mais gastam energia? Muscular, neurológico e imunológico. Então, a creatina vai ajudar muito nos três. Pronto. Ok? Bom, eu vou voltar para a vitamina, porque essa aqui, todo mundo sabe que é importante, até os médicos mais tradicionais falam, não, vitamina é besteira, mas tome vitamina C se você tiver com o estriado. Né? Então, gente, pelo amor de Deus, vitamina C é uma das vitaminas mais estudadas no passado. o pessoal perdeu o interesse por ela porque voltou um pouco na época da Covid, né? Mas perdeu o interesse por ela porque ela não é patenteável. Vitamina C é vitamina C. Agora, vitamina C, ela é fundamental para a existência do organismo e vocês sabem por que que ovo não tem como sustentar a vida sozinho? Porque faltam duas coisas nos ovos, só duas, que impedem a vida só com o ovo. Carboidratos e vitamina C. Olha que coisa, tá? Então, o ovo é um alimento mega completo, mas não é totalmente completo pela falta de vitamina C, que é fundamental à vida, fundamental para a energia, para a imunidade, para a desintoxicação, para tudo que vocês pensarem, tá? A vitamina C é muito mal tomada porque existem aí comprimidos, efervescentes de uma grama, de duas gramas e o pessoal toma de uma vez, vai defecar a vitamina C pra caramba ao invés de aproveitar. Por quê? Os intestinos, eles saturam de vitamina C se você passar de 350 a 500 miligramas por tomada. Ok? Então, assim, vitamina C, o ideal é você tomar pequenas doses várias vezes por dia. Eu tomo 500 miligramas três a quatro vezes por dia. E o melhor é se você puder usar a via de liberação, a vitamina C de liberação lenta, slow release, que aí você a todo momento tá liberando e o organismo aproveita super bem. E olha, digo pra vocês que vitamina C, desde a pessoa que trabalha nos serviços gerais, trabalho super honrado, de suporte e tudo, mas de repente com um salário que infelizmente não é tão grande, até o ministro e o senador que eu atendo aqui, todo mundo toma. Porque o nível de carência de vitamina C mensurável por exames ou por sintomas é abissal. A grande maioria das pessoas não consegue receber o que precisaria só pela alimentação. Ah, Icaro, mas dizem que são só 63 miligramas por dia pra sobreviver, não pra viver com funcionalidade e energia. Cuidado com o que falam por aí de necessidade pra sobreviver e necessidade pra viver com funcionalidade. Essa é a minha quarta escolha e a sua, ou melhor, minha segunda, a quarta geral e a sua, Quinta. Cara, só fazendo comentário, você falou uma coisa importante, Icaro. DRI, né? Recomendações de gestão diária. RDI, Recomendações de diária de ingestão ou de ingesta. Pessoal, Icaro falou muito bem. Existem valores de vitaminas, de nutrientes pra você sobreviver. Sobreviver é pagado. Você é sobreviver pra frango de abate. A gente não vai sobreviver, tem que viver. Isso vale muito, Icaro, quando a gente fala, eu vou deixar a vitamina D pra você, porque você lembrou dela, mas dá a vitamina D. Eu vou falar de outra coisa agora. Pessoal, acho extremamente importante que a gente se lembre da suplementação de aminoácidos. Aminoácidos de forma geral. Porque não se enganem, não, o nosso consumo proteico, ele só caiu nos últimos 30 anos. Existe uma falácia ridícula que fala que a gente aumentou o consumo de carnes ao longo... Isso é uma mentira gigantesca. Qualquer estatística que vocês peguem, vocês vão ver que o nosso consumo de proteínas animais reduziu muito ao longo dos últimos 30 anos. E o nosso consumo proteico geral reduziu muito, aumentando o nosso consumo de alimentos ultraprocessados, especialmente baseados em carboidratos de má qualidade. Então, a gente precisa alcançar uma coisa que, às vezes, Icaro, o pessoal chama de uma forma mais popular de batimento proteico. Então, assim, você tem que alcançar um X de proteína por quilo de peso por dia. Lembrando que proteína não é tudo igual. Então, eu estou falando aqui prioritariamente de proteínas de origem animal. Tá bom? Proteína não é tudo igual, pessoal. Não pensem que você vai trocar a proteína de uma carne por uma proteína de feijão e vai ser a mesma coisa, porque não vai. Tá bom? Não vai mesmo. Então, eu acho extremamente importante porque proteínas são constituídas por aminoácidos. Aminoácidos são fundamentais apenas para a gente existir. Nós somos seres fundamentalmente proteicos. Tá? Então, todas as estruturas que funcionam nos nossos organismos são estruturas peptídicas. São conexões de aminoácidos. Peptídicas ou proteicas quando maiores. Então, eu acho super importante a gente pensar nisso para quem, especialmente, Icaro, não consiga através da alimentação, que vou falar baixinho para vocês que é um segredo, é a maioria de nós. Tá? E para quem também já tenha passado dos 40 anos que já tem uma capacidade digestiva que pode não estar tão legal. Então, uma coisa que a gente pode avaliar por um exame chamado coprológico funcional, a sua capacidade digestiva como ela está. Então, quem não fez esse tipo de exame ainda, converse com o profissional que cuida de você, busque realizar o coprológico funcional e se ele não souber analisar, não tem problema, manda para a gente que a gente analisa, não tem problema nenhum, vamos conversar sobre o assunto, tá? Ou então, se quiser, a gente meio cuida de vocês e vamos ver como está essa capacidade digestiva e de absorção dos aminoácidos. Então, continuando, Icaro, essa foi a minha terceira opção, aminoácidos, e nesse caso, obviamente, vai variar de pessoa para pessoa. E você agora, fala em que? Tanta gente com a digestão ruim, tanta gente tomando os prazóis da vida, tanta gente abusando de álcool, tanta gente tomando pouca água, tanta gente com a saúde intestinal ruim, resultado, você não vai digerir ou absorver direito. E entre os aminoácidos principais, glutamina, tirosina, triptofano, treonato, são tantos, tá? Metiolina, Glicina, a própria Glicina. Glicina, vocês precisam aprender. Taurina, excelente. Então, aprendam sobre aminoácidos, tá? A minha quinta substância, a melhor, sexta, né? É o ômega 3. Eu já fiz tanta live sobre isso, uma vez entrou uma pessoa na live, ah, mas você pode ter ômega 3 da linhaça e você pode ter ômega 3 de alga, porque eu falei, meu filho, tu vai ter que comer alga e linhaça pra caramba e olha, o ômega da linhaça é o tipo ALA. O ser humano não converte mais que 10% do ALA em EPA e DHA, que são os ômegas que a gente precisa. Eu falo sobre o ômega lá no ícaro.med.br barra ômega 3 e aí, pra essa pessoa, eu falei assim, escuta, você consome 450 gramas de peixes orgânicos de água salgadas profundas todos os dias? Não, mas não é esse o ponto, é esse o ponto, porque senão você não vai ter os 2 gramas de ômega 3 por dia que você precisa, no mínimo, tá? os estudos para doentes crônicos podem falar de 5 até 10 gramas pra vocês terem uma ideia por dia, tá? Então, olha só, ômega 3 é fundamental, basicamente, porque senão você não vai ter atividade neuronal adequada, composição de nervos adequado, você vai viver inflamado e você vai ter a composição de todas as membranas das suas células ruins. Aí, resultado, você não vai ter trocas adequadas dessa célula com o meio, ela não se nutre direito e não se desintoxica direito, ela é instável, tá? Então, o pessoal está perguntando se a live vai ficar gravada, vai, podem ficar tranquilos, o Adolfo vai disponibilizar se ele quiser, eu vou disponibilizar assim que acabar, fiquem tranquilos, tá? Então, ômega 3, eu tomo todo dia, o Adolfo toma todo dia e vocês vão se surpreender das pessoas que realmente querem saúde de qualquer raça, cor, credo, profissão, tomarem todos os dias, ok? Eu ficaria, então, nossa sexta dica com ômega 3. E você, o que vai falar agora? Cara, vamos lá, temos muitas opções, mas eu gostaria de falar de uma coisa, vou mudar um pouquinho só o pensamento aqui, Icaro. Eu posso, ao invés de falar de incluir uma coisa, falar em tirar uma coisa? Sim, pode, claro. Porque você falou de um negócio extremamente importante agora, você falou de ômega 3. Pessoal, ômega 3, especialmente o DH, e o EPA. Eles são fundamentais para tudo que o Icaro falou. E tem um detalhe, eles precisam ter um bom equilíbrio com os ômega 6. E os ômega 6, na nossa alimentação culturalmente difundida, eles são um excesso absurdo. Os ômega 6 que funcionariam para outra face, é face inflamatória. Entendam, nós temos que conseguir inflamar e desinflamar. isso tem que existir simultaneamente numa proporção mais ou menos de 3 para 1 do que seria inflamatório para o que seria não inflamatório. Só que, em geral, no Brasil, Icaro, a gente sabe que a gente fica ali com 24 a 26 para 1. Então, introduzir os ômegas 3 é excelente. E aí, o que é que eu vou sugerir para vocês? Tirem tanto quanto for possível os ômegas 6, que estão aonde? Pronto, aí eu cheguei onde eu queria, Icaro. Pessoal, quanto menos sereais vocês puderem comer, melhor. Vamos pegar o nome e escrever na boca do sapo. O nome é Kellogg. Pode escrever na boca do sapo esse nome, Kellogg. Porque, assim, quem inventou a história do café da manhã ser a refeição principal, quem inventou essa história de a gente comer ração de engorda de porco como se fosse uma coisa que faz bem para a saúde, foi esse serzinho lá no passado. Então, assim, minha sugestão para vocês para completar a terceira sugestão do Icaro, ao invés de ser uma inclusão, vai ser uma exclusão. Excluam da alimentação de vocês, tanto quanto possível, os cereais. Nominalmente, principalmente, trigo, aveia e cevada. E eu vou ficar só aí, Icaro, para não ser chato demais. O pessoal vai ficar com mais raiva de mim hoje. E devolvo a palavra a você, irmão, para a sua quarta sugestão. para quem perguntou aí, marcas e tudo, eu falo sobre ômega 3 e ômega 6 no ícaro.med.br barra ômega 3, tá? Eu recomendo vocês visitarem os posts do Adolfo sobre isso também. Bom, a minha sugestão de agora, eu não vou deixar para o final para não esquecer, tá? Mas é, naturalmente, eu fiz a minha monografia de final de curso de orto-molecular há 13 anos atrás sobre ela. Eu vou dar uma entrevista para o Fernando Betete agora, dia 21, daqui a 4 dias, 21 de julho, tá? Depois vai ficar gravada para o pessoal sobre ela, que é a vitamina D de dado. Gente, na verdade, não é uma vitamina D, não é uma vitamina, é um hormônio. E a vitamina D, ela simplesmente é fundamental para você ler mais de 10% dos genes do seu corpo. Significa que a carência de vitamina D que a maioria das pessoas tem, quando ela é, quanto mais severa ela for, menos você vai conseguir ler direito o seu código genético. E quem não lê direito o seu código genético, não consegue se reparar, não consegue se fortalecer, não consegue funcionar direito no dia a dia, não consegue se desinflamar e adoece ou piora adoecimentos de todas as formas possíveis, tá? E a vitamina D é uma grande injustiçada, porque o médico convencional, ele aprende na faculdade e aprende nas pós-graduações, residências e tudo, que o ideal dela no exame seria entre 20 e 30. O que eu acho um absurdo, porque o consenso mundial é entre 50 e 80. Excelentes médicos como o doutor Mercolá e vários outros pregam entre 60 e 120, que é o que eu uso no meu consultório, para quem tenha bons hábitos de vida, tá bom? Para não calcificar o que não deve e tudo mais, tá? E o doutor Cícero Gale Coimbra, um gênio que já salvou milhões de vidas no mundo inteiro, direta e indiretamente, ele ainda usa a vitamina D em doses mais altas para os níveis ficarem entre 200 e 300 e pouco. Claro que com acompanhamento de dieta, de hábitos e tudo. Então, gente, é lá no ícaro.med.br barra vitamina D, eu explico mais sobre ela, nós vamos falar sobre ela, eu e o Betete na live daqui a 4 dias, mas você que vai assistir esse vídeo depois gravado, você vai ter que buscar depois no canal ou no meu canal para poder ver isso. E eu ficaria com a vitamina D porque a maioria das pessoas não checa no check-ups, assim como a vitamina C e complexo B de forma mais completa, acaba não repondo ou quando repõe é com doses insuficientes, com medo danado de efeitos colaterais que rarissimamente acontece, tá? E é uma vitamina que, enfim, quando a pessoa usa vitamina D com K2, com magnésio, com vitamina A, com complexo B, junto a bons hábitos de vida, muita coisa melhora e rápido, tá? Então eu ficaria com a vitamina D como essa oitava indicação nossa geral para você avaliar. Eu vou dar a nona indicação, Icaro, mas antes eu vou responder que muita gente perguntou sobre a aveia. Então eu vou abrir esse adendozinho aqui sem dar dois minutinhos e falar sobre isso. Pessoal, todo mundo ouve falar mal do glúten, né? Todo mundo ouve falar mal do glúten, beleza. Vou dizer para vocês uma coisa, o glúten não existe como uma coisa. Glúten é uma convenção que nós chamamos os complexos proteicos presentes do trigo. Então, as gluteninas e gliadinas do trigo, que são 20 e poucos de cada lado, todos juntos, aquilo ali a gente chama de glúten, tá? Então são vários tipos de proteínas. As gliadinas são proteínas de fração prolamina. Nosso trato gestório não foi desenhado para digerir isso. E quando a gente começa a digerir essas gliadinas, pedaços delas são tóxicos para nós, mas não são pouco tóxicos, são muito tóxicos. Diga aí quem quiser procurar do Tólexio Fasano, que é quem tem mais publicações sobre esse tema. são tóxicos para gerar permeabilidade intestinal, aumentar o risco de câncer, também de intestino, mas de muitas outras regiões, aumentar seu padrão inflamatório subclínico, desorregular sua imunidade. Então, assim, todo tipo de mal que você possa imaginar, quase, né? Você vai ter problema com o uso das gliadinas. Só que aí vem um detalhe. As gliadinas são essas proteínas de fração prolamina do trigo, mas a aveia também tem as suas. O centeio também tem as suas. A cevada também tem as suas. E eu parei aí. Não vou falar do milho e do trigo só para vocês não terem mais raiva de mim. Então, o que eu digo para vocês? Quando alguém fala para vocês, pessoal, ah, uma aveia sem glúten, isso é de uma cretinice tão abissal que eu morro de ódio quando eu vejo esses rótulos. Porque ali só está garantindo que a aveia foi processada numa máquina que não passou trigo para não ter contaminação cruzada. Poxa, que legal. Mas ninguém está dizendo para vocês que a aveia por si, na sua forma natural, já tem a sua parcela de coisas negativas também. Então, entendam. A aveia é muito incensada por aí porque usando aveia você faz cocô. Poxa, que legal. Se você comer maravala de madeira, você vai fazer cocô também. Porra! da mesma forma, a aveia diminui a absorção dos colesteróis e eu pergunto para vocês, quem diz que isso é bom? Isso é tema para outro momento, mas eu tenho muitos materiais sobre isso também aqui no meu perfil. Pessoal, baixar colesterol nominalmente, pura e simplesmente nunca foi bom e nunca existiu um trabalho científico sequer que demonstrasse redução de risco para qualquer coisa com redução de colesterol, especialmente LDL. Muitos pelo contrário. em geral, paradoxalmente, se encontra nos trabalhos o efeito inverso. É muito comum se encontrar que quanto menor a LDL, especialmente pessoas com mais idade, maiores os riscos. Então, o que eu digo para vocês? Acreditem no que eu estou dizendo. Nós não fomos feitos para comer ração de engorda de porco. Aqui no meu perfil tem uma postagem lá atrás. Eu vou até procurar aí, quero repostar para o pessoal poder olhar. que mostram o manual de engorda de porcos na década de 40. Naquele manual está explicado por que usar os cereais, inclusive falando que eles deixam os porcos mais calmos, deixam os machos menos viris, deixam eles mais gordos. E, pessoal, vocês sabem qual é um animal que tem uma fisiologia tão parecida com a nossa que muita pesquisa é feita com eles? Porco. Então, assim, essa é a explicação. indicação, tá? Agora, dando agora a minha quinta indicação, Ícaro, eu vou pegar um mineral agora também. É o zinco. Pessoal, o zinco é um mineral extremamente importante e muita gente, eu digo muita mesmo que a gente faz essa checagem, né, Ícaro, nos exames. Muita gente tem deficiência, tá? Agora, nesse período de pandemia, a gente teve um uso bem extenso do zinco, bem frequente do zinco, inclusive, muitas vezes, incorreto, levando a problemas estomacais, porque não é tão simples, né, simplesmente vou ali na prateleira, tomo a dose que for, tá? Então, é importante ter orientação, mas o zinco é fundamental pra você ter uma boa acidez estomacal. O zinco é fundamental pro controle de alergias e controle imunológico de forma geral. E o zinco é fundamental pra saúde masculina no sentido tanto hormonal quanto espermatozoides e pra sínteses proteicas de forma geral. Então, o zinco pra mim fica sendo a minha quinta sugestão o uso do zinco. Vai lá, Ícaro, você agora. Nós nos propusemos a 10 pra poder falar dos outros aspectos também, então eu vou encerrar falando de uma coisa que é uma coenzima. Não é aminoácido, não é vitamina, não é mineral, é a coenzima Q10, tá? O que acontece é o seguinte, nós fabricamos coenzima Q10, nós absorvemos muito bem quando ela vem de alimentos, principalmente fontes animais que são mais ricas em coenzima Q10, bem mais ricas, e a coenzima Q10 ela é fundamental pra produção de energia, pra saúde das mitocôndrias, que são as usinas energéticas do organismo, e toda doença infecciosa ela vai espoliar, ela vai gastar a coenzima Q10 pro seu sistema imunológico funcionar, pra você desintoxicar o organismo, pra reparar tudo, pra botar tudo no lugar, porque coenzima Q10 é fundamental pra energia, e hoje em dia o que a gente mais precisa no dia a dia é energia, certo? E hoje em dia muitas pessoas têm doenças causadas ou agravadas por falta de energia. Então, coenzima Q10 não é cara, viu Hugo? Talvez você esteja com dificuldade de arrumar marcas baratas, mas tem sim coenzima Q10 de valor extremamente acessível hoje em dia. Há cinco anos atrás, não. Hoje em dia tem. Agora, você vai usar coenzima Q10 lipossomada, que é a melhor forma, 100mg, duas vezes por dia e tudo, pode ficar um pouco mais caro. Mas a Q10 pura e simples, pozinho, pra você botar embaixo da língua, maximizar a absorção e tudo, tem. Então, a coenzima Q10 ela é muito importante, tão importante que entrou em vários protocolos de tratamento mais natural da Covid, né? Nesse tempo todo, tá? Então, assim, essas foram as nossas dez indicações básicas. Se a gente ficasse aqui teria mais 20, 30, talvez a gente faça outra live depois com outras. Fica até amanhã fácil. Fica até amanhã fácil. É só abrir uma prescrição, o meu esqueleto de prescrição aqui, se abrir o seu, tem um monte. Mas, assim, eu queria transicionar o assunto aqui, a gente já tem mais uns 15 minutos, olha só, é com o seguinte, não adianta você se entupir de tudo que a gente falou sem melhorar o básico, que o Adolfo fala no livro dele, que eu falo nos meus livros, que é melhorar seus hábitos de vida. se você no dia a dia não toma água direito, não come direito, não se exercita direito, não dorme direito, não respira direito, não pega sol direito, é um poço de estresse e não aprende a lidar melhor com o estresse, não cuida da sua saúde mental, espiritual, social, não tem um bom acompanhamento, não tem o restante da suplementação adequado, não acredita em você quando faz tudo certo, você vai se entupir disso, e aí você vai colher três efeitos, ou não vão funcionar, ou vão funcionar muito pouco, ou vão te trazer efeitos adversos que na maioria das vezes não era pra trazer. Então, gente, leiam o livro do Adolfo, ou leiam os meus, ou acessem nossas lives que a gente já falou de hábitos saudáveis de vida tantas vezes no YouTube e companhia, melhorem esses hábitos de vida, porque se você não melhorar os hábitos de vida, você vai ter o cocô e o xixi mais caros do mundo. Não vai ajudar muito. Excelente! É, ué, porque assim, eu tenho um tipo de paciente que chega pouco no meu consultório, mas muitas vezes chega. Não, não, eu entendo tudo isso aí e tudo, mas eu quero saber o que você vai me passar pra eu melhorar. Esse tipo de paciente, eu oro que vai embora. Não quero esse tipo de paciente. Eu tenho muitos que chegam com um conceito desse, depois que a gente conversa no consultório sobre o importante melhorar os hábitos de vida, já saem, poxa, vou melhorar os hábitos então, junto, daqui a pouquinho vê que precisava de menos suplementos do que precisava. Precisa de alguns, menos. E com os hábitos de vida teve uma melhora grande, exponencial, como os estudos científicos comprovam. Os estudos dos últimos 40 anos mostram, olha, tem muita substância boa, tem muito tratamento bom, tem muito exame bom, mas o que mais resolve em saúde mesmo, pra recuperar, manter e melhorar a saúde, é melhorar seus hábitos de vida. Então procurem o ícaro.med.br barra minicurso, o ícaro.med.br barra 12passos, ou então no YouTube, busca ícaro médico, hábitos de vida, qualidade de vida, hábitos, você vai ter um monte de vídeo falando deles, ou procure Adolfo, médico hábitos, Adolfo, médico, qualidade de vida, vocês vão ver que tem um monte de material, ou os nossos livros, ensinando isso pra vocês, e são simples, baratos, úteis, efetivos, você só tem que botar a mão na massa e sair pra mudar como você viveu sua vida até hoje. Eu tenho 46 anos de idade, vou fazer 47 agora, dia 13 de agosto. Eu levanto meu peso na academia, facilmente, três séries, oito vezes, tranquilo. Não faço mais isso porque meus ombros são lascados, eu prefiro fazer um pelo um pouco menor, devagar. Tô bem. Energia, vitalidade, pra estar aqui postando pra vocês tudo, o Adolfo também. Então, gente, pra usar tudo que a gente conversou, em primeiro lugar, melhore seus hábitos de vida. Pra não ter surpresas desagradáveis. Adolfo, o que você complementa? Cara, primeiro, perfeito, Ícaro. A gente fala muito sobre isso, pessoal. Não dá pra começar a construção pela cobertura, né? A gente começa pela fundação, depois vai fazer o primeiro andar e aí vai subindo. Então, pessoal, tudo tem etapas, tudo tem método. As coisas não são tão simples quanto, olha, eu vi ali o Adolfo e o Ícaro falando de uns negócios, vou ali comprar e vou tomar e vou ficar bem. Infelizmente, não é assim. Seria simples, né? Mas não é desse jeito. Então, precisa-se cuidar do básico. Quando o Ícaro fala em hábitos, poxa, são tantas coisas que a gente já falou, né, Ícaro, nas nossas lives e nos nossos publicações e nos nossos livros, que, poxa, pessoal, alimentação correta, o sono correto, a hidratação, exercício físico, as questões que envolvam relacionamentos, né, a sua relação consigo, a sua relação com a sua espiritualidade, com as outras pessoas, com o seu trabalho, tudo isso é importante, tudo isso precisa estar dado conta. Tanto que, às vezes, Ícaro, o paciente chega pra mim, não, Adolfo, que eu queria, sei lá, emagrecer e tal, quando eu começo a conversar, você vê que a vida da pessoa tá tão bagunçada que não tem como ela parar pra focar em um aspecto específico, né, muito obrigado, professora Clélia, uma honra, rapaz, professora Clélia assistindo a gente, assim, pessoal, todos vocês assistirem a gente, é uma grande honra, mas entendo, professora Clélia foi minha professora na escola, nos Maristas, e eu realmente fico extremamente honrado em ter a oportunidade de cuidar dela e em tê-la aqui assistindo a gente, eu fico muito, muito feliz, então assim, a gente precisa cuidar do básico primeiro, senão nada vai funcionar, como o Icaro muito bem colocou, não adianta, tem um monte de acessórios excelentes e bacanas e um carro todo esculhambado, porque não vai pra lugar nenhum, e Icaro, eu acho que um ponto especial que eu gosto de falar quando a gente fala em hábitos básicos, né, eu gosto muito hoje de falar do sono, da importância do sono, porque eu fui uma das pessoas que mais falhou com isso ao longo da minha vida, da minha juventude, eu falei muito, sabe, quando a gente é jovem e pensa assim, não, dormir é uma perda de tempo, dormir é muito chato, é que coisa, eu vou perder tempo, não, eu vou fazer outras coisas, vou dormir menos e fazer mais coisas, pessoal, não dá certo, não, a gente tem que ter um sono de qualidade, tem que ter um sono de volume adequado, e os detalhes sobre como dormir bem, não vamos poder falar sobre todos agora, que isso dá uma live inteira, né, Icaro, só sobre, mas eu gosto de falar sobre uma coisa com relação ao sono, vão dormir no sentido de ter ação, ou seja, não pensem em dormir como um comportamento totalmente passivo, ah, eu estou ali com sono e o sono me derrubou, o sono me venceu, ô, professora, muito obrigado, a gente fica emocionado com essas coisas, mas então, pensem no dormir como algo assim, eu vou dormir, isso é um ato, então eu vou realizar algumas coisas para que eu possa deitar para dormir, aí isso vai envolver, sei lá, tomar um banho, então vai, vai escovar os dentes, troca roupa, liga, sei lá, o ar-condicionado, o ventilador, abre a janela, arruma a cama, todo esse processo, quanto mais ritualizado, inclusive, melhor, né, eu tenho todo esse comportamento e ao fim, eu já tenho aquela coisa que fecha para mim, que a hora que eu paro, que eu faço a minha oração ali, ali já meio que já está dizendo para o meu cérebro, pronto, agora a gente vai deitar para dormir, funciona, que é uma beleza, hein, Icaro, o que você disse? Agora a gente vai para uma sessão que é ainda mais barata, muito potente, que é o seguinte, Icaro, qual é a água que eu tenho que tomar? Gente, respondo, alcalina, hidrogenada, uma água que seja, de preferência, filtrada, uma água que seja ozonizada, se der, não é o mais importante, tá bom? Enfim, Icaro, isso é o mais importante? Não, é você primeiro aprender a tomar água de hora em hora, mesmo sem sede, isso é o básico. Então, eu vejo tantas pessoas, eu estou usando só um exemplo da água, tá? Que, eu falo tanto da água, eu fui conhecido como doutor água aqui em Brasília durante 10 anos, você tem uma ideia, sabe? Mas, olha só, como o Hugo falou aí, o mais importante é bater a meta de água, exato. Você se preocupar em ter uma água de qualidade antes de aprender a tomar água de hora em hora é passar o carro na frente dos bois. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar água de hora em hora. Opa, agora eu já tomo de hora em hora. Urina clarinha, ou um pouquinho colorida pelos suplementos, mas clarinha. Não tenho mais infecções urinárias, estou bem de água. Nos meus exames, o pH urinário, a gasometria venosa, sabe? As coisas são todas clarinhas mostrando água. Não tenho hemococentração e tudo mais. Beleza. agora eu vou me preocupar com o pH dessa água, com grau de pureza, com grau de hidrogenação, com grau de ozonização, com grau de filtragem. Não estou dizendo para você começar tomando qualquer água, não. Estou dizendo para você pegar pelo menos filtrada a que você tenha condição de comprar. Depois, se você estiver tomando de hora em hora, aí sim você vai se preocupar com a qualidade. E aí, a mesma coisa para a alimentação, sabe? O que eu como no café da manhã? Come dois ovos e duas frutas. Nossa, meu café da manhã já não é mais pingado com café, não é mais suco com salgado, sabe? Não é mais uma tapioca com manteiga, sabe? Beleza. Agora a gente vai começar a variar, vai ver um cacau, vai ver um suco verde, vai ver alguma outra coisa, entende? E tem live sobre isso, minha recente, sobre alimentação boa e barata. Está para você começar. exercício, ai, será que eu devo fazer HIIT? Ou será que eu devo começar com beach tennis? Ou será que eu devo fazer crossfit? Ou será que não, meu filho? Você vai fazer caminhada duas vezes por semana, academia do governo duas vezes por semana. Quando você tiver método, rotina, isso aí, aí você vai incrementar com o que seja mais adequado para você. Você primeiro prepara a máquina, depois você bota carga a mais nela. Tá? Sono. O Adolfo já falou tem vídeo meu. Respiração. Doutor Icano, será que eu devo fazer a respiração abdominal tântrica do mestre yogi yoda do pântano? Não. Você vai primeiro aprender a respirar fundo três vezes a cada hora. método. Você vai aprender a respirar bem, a focar nela toda hora do dia. Depois, você vai se preocupar com a respiração mais adequada. Excelente. Doutor Icano, como é que eu faço para poder não ter câncer de pele? Sabe? E cuidado, qual protetor que eu uso para o sol? Não, meu filho. Primeiro, você vai aprender a pegar cinco minutos de sol sem protetor, todo dia, de preferência, na hora do almoço, só cinco. Depois, você vai sair, vai checar seus níveis, tudo aí. Depois, você vai ver, você vai ficar mais tempo, o que você protege, tudo. Enfim, os hábitos de vida a gente controla assim, primeiro o básico, depois o avançado. Fala mais aí, Adolfo. Cara, você me lembrou de uma coisa importante, Icaro, a questão da efetividade. Porque olha só que engraçado, muitas vezes o pessoal está preocupado em saber, olha, o que eu tenho que fazer? Esse o que eu tenho que fazer, tipo assim, o que eu tenho que pagar para ter esse retorno? É cumprir uma tabela. E não está muito preocupado com a qualidade de como vai ser feito. é como se fosse aquela situação assim, Icaro, poxa, mas eu estou fazendo, então como é que eu não estou tendo resultado? Não é por aí, pessoal. Vocês têm que se preocupar com a efetividade. Então, o Icaro falou muito bem. Primeiro o básico. Vamos dar conta do básico? Primeira coisa básica, conseguir normalizar o comportamento, tornar hábito. Isso é muito importante. Então, nessa primeira fase de tornar hábito, não importa muito os detalhes, o que importa é conseguir tornar aquilo regular. Depois que você alcançar essa regularidade, você vai começar a entrar nos detalhes. E aí vai um recado para as meninas, viu, Icaro? Ai, doutor, mas eu não quero fazer musculação porque eu não quero ficar muito forte. Eu falo, meninas, é o seguinte, você não começa a fazer musculação hoje, amanhã você acorda, é o terofilista, não. A gente, inclusive, gostaria que fosse assim, seria mais fácil, porque as que são fisiculturistas sofrem anos de treinamento para conseguir alcançar isso. Eu não estou falando das que usam drogas, estou falando de treinamento por isso. Então, assim, não se preocupem que vocês não vão porque pegaram um pouco mais de peso numa musculação, porque tomaram a creatina, dormir magrinha ou dormir rechonchudinha e acordar masculinizada. Isso não acontece. Tá? Então, vamos nos preocupar em construir os hábitos primeiro, depois a gente entra no detalhe, né? A Verônica está dizendo, estou tentando ficar forte há 10 anos, ela está tentando, ela está muito bem, está muito bem, está de parabéns, Verônica é nutricionista, atende lá na clínica também uma vez na semana e está tendo um excelente resultado o trabalho que ela está fazendo consigo e com os pacientes dela. Então, pessoal, não se preocupem com os detalhes, vamos nos focar em ter hábito. Quando o Ícaro fala da questão de beber água uma vez por hora, eu adoro essa sugestão, porque você não vai se preocupar com mais nada. Sabe? Olha só, a cada uma hora você toma que seja um copinho de 150 ml. Se você tomar isso a cada uma hora, é muito maior a chance de que você consiga se manter bem hidratado. Qual é a quantidade de água ideal por dia? Olha, Ícaro e eu, às vezes a gente trabalha com cálculo, não é, Ícaro? 33 ml por quilo, 30 ml por quilo, 35 ml por quilo. Pessoal, quanto mais eu estudo, mas eu vejo que ninguém sabe esse valor exato. Até porque teria que contar a água dos alimentos, teria que contar uma série de outras coisas. Eu gosto mais de dizer o seguinte, faz o que o Ícaro falou, de hora em hora, bebe água. Faz isso o dia inteiro, acordou, pronto, de hora em hora, bebe água. Na hora que você estiver conseguindo fazer isso, a gente entra em mais detalhes. Acho excelente essa sugestão, Ícaro. Primeiro vamos estabelecer os ritmos, depois a gente entra nos detalhes. Para terminar, eu vou falar dois minutos, vou deixar o Adolfo falar o restante, porque a gente está chegando no final e ninguém quer um corte de live. Abrupto, deixa eu falar para vocês. se a sua saúde vale tão pouco que só o que você investe nela é post que você lê no Instagram, no YouTube, no Facebook e recadinho, você não estuda mais sobre temas e tudo, você vai acabar como o grande advogado que eu atendi, que de alguém que voava de helicóptero o Brasil inteiro, recebendo uma grana astronômica para advogar, passou para uma pessoa com metade do corpo paralisado, inválido, considerado inútil por parte da família e muito triste com a sua própria situação. Desculpa terminar de uma forma tão impactante, mas é o seguinte, meu último livro, ele fala de sucesso, mas é sucesso sustentável. Na verdade, tem um erro nessa capa que eu gostaria que vocês corrigissem. Aqui eu falo de saúde nesse livro, é o sucesso com saúde, é a saúde como ferramenta principal para o sucesso, só que não saiu saúde na capa, infelizmente, eu comi mosca e sissi de colocar. Por quê? Eu estou tentando ensinar as pessoas há mais de 20 anos o seguinte, para o que quer que você queira fazer na vida, a primeira coisa que você precisa é a saúde, porque senão você não vai conseguir atingir o sucesso ou manter-se no sucesso ou ir além. Você vai cair. Então, quero que vocês entendam que você é praticamente nada sem saúde. Eu sou manco da perna direita, tá bom? Eu posso entrar perante o governo para poder pegar isenção para comprar automóvel, aposentar mais cedo, um monte de coisa. A maioria das pessoas não sabe disso. Então, saúde não é você ser perfeito. Saúde é você viver o melhor possível fazendo o seu melhor com o que você tem. E a partir dessa live, eu espero que você vai estudar mais sobre tudo que a gente falou e muito mais. Desperte o interesse para você ter a saúde que Jesus sabe que você merece. Eu só não sei se Ele sabe que você quer e Ele respeita seu livre-avíndrio. Eu vou terminar com isso. Muito bom, muito bom. E eu vou complementar como? Como o Ícaro falou, pessoal, para que você faça. Então, eu sou o chato do protagonismo. Eu sempre gosto de lembrar isso. É muito importante. Você vai fazer. Ah, o Ícaro sugeriu uma coisa, eu sugeri outra. A gente vai cuidar de vocês, vai prescrever o que for. Se você não fizer por si, ninguém vai fazer. Não tem nada que vai acontecer de forma passiva ou pelo menos nada bom vai acontecer de forma passiva. Então, entendam, quem cuida da saúde de vocês são vocês. Nós somos os consultores, tá? Nós somos aqueles que vão orientar, que vão dar sugestões, fazer as prescrições. Mas as ações são de vocês. Então, nunca se esqueçam, para a saúde ser alcançada da melhor maneira possível, vocês precisam de protagonismo pleno, entender que o processo é individual e pessoal, é mais intransferível do que cartão de crédito, tá? Então, por favor, tomem as rédeas, dá a saúde de vocês, estudem, busquem, procurem a gente, os outros profissionais que vocês confiam, tá bom? Muito cuidado com mídia e propaganda. Não vou entrar nesse assunto agora, mas já fica aqui a sugestão. E contem com a gente sempre, tá? Porque além de ser nossa missão, é um prazer, uma satisfação, é muito bom, a gente faz o que ama, faz o que gosta, isso facilita enormemente o nosso trabalho. Nem tudo que é famoso presta, em saúde também. Hoje em dia, se você tiver 10 mil para investir em tráfego, você rapidamente vai ter seus vídeos atingindo milhões de pessoas. O problema é que não necessariamente o conteúdo presta, então cuidado, filtrem por espremer e ver se sai conteúdo que preste. Os filtros de Sócrates, bom, útil, de bem e verdadeiro. Se não, não vale a sua mente. Adolfo, a sua atenção. Adolfo, muito obrigado por ter aceito o convite da live, virão vários outros convites, que Jesus muito abençoe vocês e peço para vocês que compartilhem essa live amplamente, que comentem, que deem o like, que só assim as plataformas entendem que esse conteúdo deve chegar a mais pessoas. E se vocês puderem compartilhar depois de postado no WhatsApp de vocês, nos grupos de Facebook, de Telegram, de companhia, a gente agradece porque foi só a nossa tentativa de ajudar vocês a viverem melhor aos olhos de Deus. Tá bom? Obrigado, Adolfo. Fique com Deus. Fique em todos. Eu te agradeço, agradeço a todos vocês. Uma boa noite, bom resto de domingo. Até a próxima. Valeu. Boa semana. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.